Os prazos para cadastros de barragens variam de acordo com o tamanho. Até o dia 30 de setembro, para as que têm mais de 3 milhões de metros cúbicos ou mais de 15 metros de altura. Até 31 de dezembro, para as que têm de 1 a 3 milhões de metros cúbicos ou de 5 a 15 metros de altura. E até 30 de junho de 2020, para as que têm menos de 1 milhão de metros cúbicos e até 5 metros de altura. Em todo o estado, 9 mil barragens de água foram detectadas via satélite. O site para fazer o cadastro é o portal.meioambiente.gov.br barra barragens. Nós estamos falando aqui da segurança à vida humana, daquelas pessoas que podem estar abaixo desses barramentos. Então é importante que os nossos empreendedores, as pessoas que têm um barramento sob sua responsabilidade, informem. Nós estamos fazendo todo um acesso muito facilitado, muito didático. Na hora de acessar o site, o usuário vai ter que fazer um cadastro com os dados pessoais e, claro, da barragem também. Ele vai ter que informar se existe algum resíduo perigoso, qual a finalidade da barragem e vai ter que anexar também um mapa de inundação. Com essas informações, fica mais fácil saber o que fazer caso haja risco de rompimento da barragem. A fiscalização ocorre logo depois do cadastro, à medida que se verifique condição de risco, a Secretaria de Meio Ambiente tem a obrigação de fazer a fiscalização. Todas as barragens cadastradas terão que ter obrigatoriamente um engenheiro civil ou agrônomo responsável. O cadastro deve ser feito para todos os tipos de barragens, mas as de rejeito de mineração e as que estão em rios federais são de competência da Agência Nacional de Águas. A penalidade para quem não fizer o cadastro é colocar a pessoa numa situação de irregularidade. A partir daí ela pode ser multada, embargada e até determinado descomissionamento do barramento, ou seja, ele pode ser obrigado a ter que esvaziar aquela barragem.